Por que está tão escuro? Gente, olha a lindeza da vista. Aqui, eu estou perto do carvão, da carvoaria. Olha aqui, a extensão, assim, da onde tem a umidade, é lírio do vale, né? Muito cheiroso, muito... Olha os carvão. E aqui, olha, olha que verdinho. Tudo muito verdinho, olha, gente. Está lindo aqui, o passo está lindo. Tudo verdinho. E aqui para baixo, eu vou andando aqui para baixo. Tem outro lugar. Muito bonito, gente. Dá licença, meu amor. Tem umas pessoinhas aqui, que ficam na minha frente. Vou tirar uma coisa aqui, que eu achei lindo. Gente, olha, isso aqui é todo o lírio, o lírio florido. Aqui é esse vale, olha, tem que estar boa, olha. Tem que estar boa. Está cercado, né? Ali está boa, porque ali é úmido, né? Tem nascente d'água. E aqui, o lírio, passa por aqui, o corguinho. Mas é bem pouca. Não passa assim a água, só um pouco. Uma mina. Olha como que o lírio está lindo. Deixa eu ver. Toma. Olha que lindeza. Pensa um perfume, gente. Esse aqui é cheiroso, viu? Perfumado. Muito lindo. Ó, aqui embaixo, ó. Atrás do lírio ali, tem umas pedras e tem as árvores nativas, né? Pode fazer piquenique. Lindo, lindo. Dá para armar uma rede, fazer um piquenique. Tudo de bom. Tem umas pedras bem legais. Eu vou filmar lá. Vamos ali, meu amor. Eu vou filmar ali. Olha lá para cima, ó. Ali é para cima, ó. Para cima assim, ó. Essa aqui tem a umidade que passa, que passa assim uma água. Mas é pouquinha, viu? Olha, tá vendo? Onde que está? É molhado, ó. Só não escorre aquela água. Mas é assim. Os lírios amam, né? Ó, ó. Os pés de balaneira. Deixa eu tirar. Meu neto falando banana. Ó, amores. Estão pegando aquela banana. Olha que lindo. Eu acho que aqui quem fez isso foi os cachorros. Ou não, caiu mesmo a chuva. Deve ter sido a chuva. Pum! Olha. As pedras. As pedras. Ali em cima onde meu marido trabalha. Aqui as pedras, ó. Olha as árvores nativas. Eita, beleza, né, gente? Olha, tá. Tem mandioca. Tem a banana lá do outro lado, ó. Os pés de banana aqui. Muito bonito. Verdinho. E aqui as pedras. As pedras. Ó. Aqui ninguém entrava. Aí quando meu marido comprou, ele limpou tudo, gente. Limpou tudo. Plantou tudo. Aqui pra trás ninguém entrava. Ele limpou tudo. Plantou banana. Plantou mandioca. Plantou tudo aqui atrás. Ele fez plantio também de mata nativa. Por causa dos folhos. Ele fez o plantio. Ó, gente, ó. Cês viu? Cês viram? Olha. Olha que lindinha. Tá na madeira, ó. É orquídea. Ó. Que fofo. É uma fofinha. Que fofo. Ó, fora de fofura. É, é. Cheio de fofura, né, meu? Aqui, ó, as pedras. Ó, as pedras. Uma família atrapalhando. Eita, aqui é uma aventura, gente. Não! Ó, gato. Quatro, gato. Tá na pedra. Só aqui dentro, aqui dentro dá pra fazer uns vídeos maravilhosos. E tá maravilhoso um vídeo, viu, gente? Olha. Aqui é um pé de goiaba. E aqui, ó. E porque esse ano... Olha, meu filho. Ó, é aqui esse ano. Ele caiu geada, né, gente? Não tá melhor. Aqui é muito lindo, viu? Mas a geada matou por causa das plantas. Aqui, jurubeba. Aqui, goiaba. Ah, goiaba daqui é nativa. Ó, tem mais ali. Ó lá, os lírios. Os lírios continuam. Ó lá, as... As bananas, né? Ali, ó, perto do carvão. É, né? É. Ó onde que as... As tá boas. Muito bom aqui, viu, gente? Aqui é muito especial. Olha. Esses meninos barulhentos, meus netos. Cadê aquela? Ó. Todo canto aqui tem capim santo. Pra tomar chumchar maravilhoso. Ó, até aqui tem lírio, ó. Aqui perto. Aqui já é perto dos presqueiros. Ó, tobe chumchar do anjali. E aí